Fala galera, boa noite, meu nome é Peterson Machado, tenho 30 anos, eu moro na cidade do Rio de Janeiro, jogo pôquer há mais ou menos 7, 8 anos ali e meu maior big hit foi 160 mil reais. Pet, conta pra gente quem é o teu ídolo no pôquer? Então, embora eu conheça vários jogadores e me espelho em vários jogadores, eu acho que hoje é um nerd guy por conta dos resultados, por conta da técnica, por conta do mindset, da tranquilidade que ele joga nas mesas, então, o cara é a inspiração aí pra todo mundo. E você tem alguma mandinga ou superstição? Cara, jogador de pôquer sempre tem várias, né, mas eu não tô lembrado de nenhuma específica pra falar assim não, mas jogador de pôquer sempre tem várias, tipo, posição da mesa que se caiu hoje não volta mais pra aquela posição na outra mesa, enfim, mas são várias que tem, todo mundo tem. E agora me conta uma música que não pode faltar na tua playlist enquanto tu joga pôquer. É, gratidão do Liano. E, assim, quando você tá num dia que não grindou bem, caiu de um torneio importante, o que que você faz pra se alegrar? Cara, assim, geralmente eu não fico muito queimado, não, eu fico mais de boa, mas se, quando chega o dia que eu fico queimado e tudo mais, eu procuro só, tipo, respirar e saber que amanhã é um novo dia e que as coisas vão voltar a acontecer e bola pra frente, é isso. Todo dia a gente vai cair, todo dia a gente vai se frustrar de alguma forma, mas a gente tenta minimizar isso, né? Tá, agora imagina comigo o seguinte. Você acabou de ganhar o KSOP Special e vai levar pra casa um milhão de reais. Como vai ser a comemoração? Vai me convidar, né? Não, claro que eu vou te convidar. Eu vou convidar todos da produção, que vocês são uma equipe maravilhosa, trabalham muito bem. Eu não tô pensando na comemoração ainda não, tô pensando primeiro em ganhar. A comemoração vai ser aqui, vai ser no Rio e por aí vai. Gente, ele tem muita chance de ganhar, hein? Joga muito. Eu sou a Dani Leão e esse foi o jogo rápido do mundo pôquer.